Olá, começa agora o Janela Educativa. E estão abertas as inscrições para o curso Gestão da Tecnologia da Informação à Distância. E o profissional formado nessa área cria soluções voltadas à administração da infraestrutura dos ambientes informatizados de uma empresa. Por isso, nessa semana recebemos a coordenadora do curso, professora Sandra Terezinha Miorelli. Professora, que bom ter ela aqui conosco, tudo bem? Muito obrigada, Vanessa, tudo bem. Professora, esse curso é um curso voltado a essa tecnologia, a tudo que está modificando com o tempo, né? Quando é que ele, desde quando que ele surgiu, qual que é o conceito do curso? Ok. Na verdade, nós estamos formando a nossa primeira turma agora, em 2015 e 1, no mês de agosto. O curso iniciou em 2013, ele é composto de cinco semestres, dois anos e meio, né? E hoje temos mais ou menos 110 alunos ao todo no curso. E eu participei desde a concepção do curso e fazem dois semestres que eu assumi a coordenação desse curso. E como é que são as aulas dele? Tem algum encontro presencial? Sim, na verdade, existe um primeiro encontro presencial para o aluno conhecer o ambiente, até mesmo conhecer a própria estrutura da FEVALI, que além, um dos nossos grandes diferenciais é que além da gente oferecer todo o curso à distância e as ferramentas à distância, a gente também tem uma estrutura presencial, a nossa biblioteca, os nossos laboratórios. Então, a gente sempre recebe no primeiro semestre, os alunos têm um encontro presencial onde eles podem conhecer os tutores, onde eles podem conhecer o coordenador do curso, alguns professores que vão estar presentes ao longo do curso com eles. Mas presencialmente mesmo, por uma regra até do próprio Ministério de Educação e Cultura, é que ele vai ter uma prova, uma avaliação presencial e duas avaliações à distância ao longo de cada um dos semestres. A gente sabe que o curso à distância não tem aquela força da presença física ali do professor e o aluno acaba muitas vezes tendo que considerar mais os prazos, tendo que se puxar um pouco mais. Como é que funciona essa atenção do aluno dentro de um curso à distância? Sim, isso é uma questão bem interessante porque é bem diferente do presencial. O aluno de um curso à distância, ele tem que ser mais regrado, ele tem que ter mais planejamento do momento em que ele vai sentar e se dedicar a esse curso, que às vezes pode ser uma dedicação maior do que se ele estivesse presente numa sala de aula. Ele tem mais material de leitura, através do ambiente a gente pode disponibilizar materiais que já estão presentes na internet, vídeos, até mesmo a própria interação com os demais colegas através de fóruns de discussão, pode exigir dele um estudo, uma pesquisa antes de uma participação mais qualificada. Então, o aluno tem que ser bem regrado, bem objetivo, depende muito do aprendizado dele, da dedicação que ele tem para esse curso, para que dê certo para ele. E essa dedicação no curso à distância acaba sendo mais estruturada para aquele aluno que não precisa sair de casa, de repente pode estar trabalhando e ao mesmo tempo estudando ali em casa, só que ao mesmo tempo vai estar trazendo essa conquista de um diploma, cada vez mais importante, não só nessa área, mas em todas as outras, né? Sim, sim. Com certeza. Hoje, o que é o curso, né? O que forma o curso de gestão da TI hoje? Nós temos duas grandes áreas, né? Dois grandes estudos que são feitos nesse curso, que é toda a área de tecnologia da informação, onde o aluno inevitavelmente vai precisar conhecer linguagens de programação. Não necessariamente ele vai ser um programador, mas ele precisa conhecer o processo de desenvolvimento de software. Então, ele tem alguns conteúdos que abordam a engenharia de software, linguagens de programação, ele precisa conhecer a arquitetura dos computadores, ele precisa conhecer a tecnologia da informação, ela também é chamada tecnologia da informação e comunicação. Então, dentro da comunicação, tem toda a estrutura de redes, de comunicação de dados, que é a parte mais computacional do curso, que ele precisa conhecer isso, né? Além de bancos de dados e outras estruturas computacionais. E, por outro lado, a gente tem um outro segmento de conteúdos que contemplam mais a estrutura organizacional, né? Todos os níveis organizacionais da empresa, desde o operacional, tático, estratégico, sistemas de informação que contemplam, tem disciplinas de gestão por processos, gestão de pessoas. Então, na verdade, é um conjunto de duas áreas, né? A computação, mais questões administrativas, pode-se dizer assim, e o profissional vai estar se formando, conhecendo esses dois lados, né? Porque ele vai ter que administrar isso, né? Ele vai ter que achar soluções tecnológicas mais adequadas às necessidades organizacionais. E a Fia Valle, se mantendo à frente, percebeu essa necessidade que o mercado encontrava de buscar profissionais capacitados para isso. Como é que anda o mercado para esse tipo de profissional? Sim, isso é uma... como eu falei, né? Até então, a gente vem formando sempre o pessoal da computação e os administradores, né? O pessoal mais da área de gestão. E falta, realmente, hoje, a gente está sendo atropelado cada vez mais por novas tecnologias, né? E a gente precisa de profissionais que consigam fazer esse link entre essas duas áreas, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo seguinte. Esse profissional, na verdade, gestor de TI, ele consegue descobrir qual o número que a empresa calça, certo? E ele vai para o mercado achar um calçado tecnológico que possa servir nessa empresa para fazer com que ela continue a sua trajetória, o seu caminho, né? A concorrência está cada vez maior e o uso de tecnologias para melhora de processos, principalmente de comunicação, enfim, isso é fundamental hoje. E tirando do nível apenas do profissional, mas trazendo também toda a questão voltada à tecnologia, da informação, da comunicação, como é que está? Elas estão evoluindo? E o curso, ao passo que o mercado para isso evolui, o curso também se adapta? Sim, temos que nos adequar até a... Nós passamos há pouco tempo por uma tecnologia que foi dos dispositivos móveis, né? Smartphones, tablets. Como é que uma organização pode fazer uso dessas tecnologias para melhorar alguns dos seus processos, né? Fazer uso dessa tecnologia. Eu falo de organizações, mas até para a nossa vida pessoal, a gente pode utilizar isso também, né? E agora, só para te ter uma ideia, nós estamos passando por um momento de internet das coisas, né? Então, várias das coisas que existem no nosso ambiente, né? Uma geladeira, roupa, enfim, já vai poder ter sensores ou vai poder mandar informações sobre o ambiente pela internet e como a empresa pode fazer uso dessas tecnologias. Então, embora a gente tente sempre trazer assuntos mais atuais para o curso, mesmo um aluno formado nesse curso, inevitavelmente vai ter que continuar estudando e se atualizando com tecnologias. E para isso aí, um diferencial que talvez a Fevali tenha para os nossos alunos EAD é que a gente continua oferecendo níveis de pós-graduação. Temos uma agora de negócios digitais, que pode ser uma continuidade para um aluno formado em gestão da TI. Temos vários cursos de extensão que acontecem também, sempre procurando atualizar esse aluno. Então, é um diferencial que a Fevali tem, além do curso à distância, ser uma instituição presencial que oferece várias outras coisas para o nosso aluno. E falando nesse diferencial de estrutura do curso, tem os professores também que são super capacitados, né? Sim, a maioria dos nossos professores hoje são mestres e doutores, né? 50% mais ou menos de mestres, 50% de doutores. O aluno também tem, ao longo de cada semestre, um tutor. Esse tutor também tem uma formação acadêmica voltada à área do qual ele vai estar mais presente naquele módulo, né? Então, o aluno não se sente sozinho nesse ambiente. Ele tem o tutor, que o acompanha nas suas atividades. Temos atividades de estudo e temos as atividades avaliativas. E caso o tutor tenha alguma questão mais de conteúdo que ele não domina, ou os professores sempre estão, dão esse apoio para o tutor, né? Através de plantões, os alunos podem fazer plantões, podem solicitar plantões presenciais, onde os professores vão e encontram o aluno. Ou nós temos hoje a nossa estrutura, a nossa ferramenta de ensino à distância, o Blackboard, permite um contato até mais direto com o aluno através de web conferência, né? Nós temos uma ferramenta que se chama Collaborate, onde o professor pode interagir não só com um aluno, mas com vários alunos ao mesmo tempo. Os alunos interagindo com o professor, disponibilizando, inclusive, o seu equipamento, né? A ferramenta que eu estou usando nesse momento, eu posso dar esse acesso ao aluno lá na outra ponta e o professor também pode ter acesso a isso, a máquina do aluno. Então, isso é uma tecnologia realmente que também beneficia, né? Mais um exemplo de que a tecnologia também beneficia o ensino à distância. Então, está aí, professores super capacitados, um curso bem estruturado e adaptado, tudo isso para formar um grande criador de soluções tecnológicas, né, professora? É o que nós pretendemos. Então, muito obrigada pela participação e as inscrições abertas, né? Claro, com certeza. Muito obrigada. Então, para obter mais informações e se inscrever, basta entrar no site fevale.br barra ensino barra graduação. O Janela Educativa fica por aqui. Confira esse e outros programas em nosso canal no YouTube e não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto